Salve, salve galera, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo de Terraria, galera, bora jogar! A gente vai explorar aquela pirâmide que a gente encontrou no último vídeo, certo? Falaram pra mim que tem coisas interessantes lá. E vamos ver se a gente consegue fazer um pouco mais aqui, ó. Mais coisas, né? Fazer mais dois combos lá e ampliar nossa casa também. Bom, galera, eu tava fazendo umas paradinhas aqui, falaram pra mim... Nossa, eu odeio quando fica perto demais o baú assim, não dá pra abrir. E pra fazer as... aumentar nossa mana, né? Pra gente craftar essa estrelinha azul aqui, ó. Craftar ela aqui. Vou usar ela aqui pra ampliar nossa mana lá. Tem mana pra caramba. Então a gente consegue usar bem aqui o nosso cajado de fogo. Cara, eu acho que a gente tá bem pra ir pra lá. Eu quero pegar pedra, certo? Eu quero explorar. Vou pegar bastante pedra pra gente poder construir as coisas. Então vamos pra lá. Vamos lá aí na... Deixa eu ver se esse cara tá vendo alguma coisa. Tá vendo alguma coisa aí, rapaz? Rapaz! Vamos lá na... Chama? Pirâmide? Isso. Vamos lá na pirâmide? Ó, depois eu quero voltar aqui e fazer um buraco aqui e descer reto. Mas descer reto, sabe? Descer reto com a cordinha, velho. Vou pegar muita pedra pra gente construir uma casona ali. Um hotel, né? Um hotel gigante ali pros nossos moradores. Vamos lá, vamos lá explorar lá a nossa... Agora ela tá contra... Tá a nosso favor. Aí, ó. Melhor ainda agora. O hotel tá a nosso favor. E aqui está a pirâmide, galera. Vamos lá. Vamos entrar aqui nela aqui e vamos começar a explorar essa pirâmide linda. Esse botão, essa mira aqui que fica aqui, galera. Esse quadradinho aqui é só apertar o CTRL, tá? Aí fica essa mira aí pra nós. É bom. E outra coisa. Pra trocar imediatamente pra... Pra tocha é só apertar SHIFT. Isso aqui não é uma pirâmide. Que desgraça de pirâmide é essa daí? Isso aí não é uma pirâmide, não. É só uma descida. Claro que essa pirâmide aqui tem baú, mas não é uma pirâmide aqui. É só um corredorzinho, velho. E aí, consegui descer a água. Aí a água tá descendo. Boa, boa. Vamos explorar, vamos explorar. Consegui fazer a água descer. Tem um bicho aqui. Que que é isso aí? Nossa Senhora. Que que é esse bicho aí? Meu Deus. Nossa Senhora. Um monte de bagulho. Caraca, o que que tá acontecendo aqui, mano? Tô sendo atacado por todos os lados. Eu quebrei a colmeia ali, cara. Opa, achei aqui um jeito bom aqui, ó. Desceu tudo, desceu tudo, galera. Desceu tudo, velho. Nossa, a água desceu toda, velho. Desgraça que aquilo ali é uma... Um morcego aqui. Desceu tudo. Agora a gente tem que ficar esperto. E onde está o meu mel? Como assim? Quem tá perguntando? Uma poção só? É boss? É boss aqui, galera? Meu Deus do céu! É boss! Meu Deus, eu não consigo sair daqui. Como assim? Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Eu não consigo sair daqui, mano. Aí, sai, sai, sai. Caraca! Que desgraça foi essa? Chefe abelha! Putz! Nossa, dificílimo! Abelha rainha! Ah, mano. Perdi tudo o ouro que a gente pegou. Fiz pra caramba, mano. Que susto que eu levei, velho. Caraca, velho. Cara, não dá pra enfrentar essa coisa não, velho. É muito forte, cara. Faz nada. Caraca, mano. Eu vi o... Tomei um susto, velho. Uma bicha gigante, cara. Mano, mas não tem nada, velho. Queria achar o baú. Falar que tinha um baúzão, um boladão, velho. Bom, o importante é que a gente conseguiu mais Thugstênio, né? Então a gente vai fazer a nossa armadura aqui, ó. Tijolo de Thugstênio? Não, tijolo não, né? Tijolo de Thugstênio. Mano, esse cara tá achando que não ia estar como? Tendo dinheiro na maciota, né? Tá maluco. Cara, eu tenho 25 barras de Thugstênio. Thugstênio, cara. Que isso? Ih, bro. Pode ser posicionado, ó. Falar que não dá pra fazer nada de Thugstênio, cara. Puxa, é sacanagem das brabo, hein, velho. Peitoral não dá pra fazer também, né? Pô, Thugstênio é zica de fazer, hein, cara. Será que é a melhor armadura que tem, Thugstênio? Aí, galera, apareceu um morador novo, ó. Por que Harold continua tentando me vender status de anjos? Todo mundo sabe que elas não fazem nada. O pintor aí, ó. Tô fazendo mais casas aqui, galera. E fazendo... E organizando nossos baús, galera. Entendeu? O que eu tô fazendo? Eu tô pegando todos os itens. Status? Que status? Mundo House é 8% corrompido. Você está perto. Não quero corromper o mundo, não. Tem que corromper o mundo? Peraí! Tá, deixa eu colocar lá. O que eu fiz aqui, galera? Fiz outros dois andares aqui e dois andares ali. E aqui eu vou colocar as coisas. Colocar os baús especiais aqui em cima. Baús genéricos aqui embaixo. Eu só tô trazendo as coisas pra cá, tá ligado? Olha qual que é o esquema, galera. O esquema é colocar esses baús aqui em cima. Certo? E aí, ó. A gente tá aqui. A gente alcança os dois. Alcança aqui e alcança aqui. Então a gente deixa os baús ao redor das máquinas, tá ligado? A não ser essa máquina aqui que é grandona e tal. Mas não tem problema. A gente pode pôr ela mais pra frente, tá ligado? Já que ele tem as limitações. Ele vai vir até o candelabro aqui. Não tem problema. A gente consegue pegar aqui os itens que a gente quiser, tá ligado? Fica bom, galera. Fica bom demais. Fica bom demais. Fica bom demais. Vira de latão. Certo? Isso aqui é bom, galera. Muito bom. Não sei muito desse esquema que eu fiz aqui. Não sei se vocês já tinham pensado nisso aí. Vocês já devem ter pensado nisso aí. Vocês são espertos pra caramba. Ó. Pegar tudo. E aqui pegar tudo. Aí aqui, esses baús aqui, a gente pode até deixar esses baús aqui, tá ligado? Pode até deixar. Usitar tudo. Deixar aqui, ó. E aqui a gente pode fazer o quê? Pode deixar os baús que a gente não vai usar. Saca? Que a gente não tem, que a gente não vai usar, não. Que a gente não tem, ó. Tipo assim, essas ferramentas. Não vai usar mais essas ferramentas. Esse negócio de chefe, não vai mais usar. Essas coisas assim, entendeu? Que a gente não vai usar, a gente deixa ali. Depois, é lógico, eu vou arrumar tudo isso aqui. Tá tudo zoneado. Não vou arrumar agora, não. Mas é bom isso aí. É bom que dá pra fazer... Olha, tapete mágico. O que é isso? Equipável permite que o usuário flutue por alguns segundos. Onde que eu equipei isso? Parar de pescar reforçada. Essa daqui, ó. Vamos ver se tem outra. Corrente. Parar de pescar reforçada. É feita com ferro, né? Vamos ver se eu acho estranho aqui. É, parece que a... A melhorzinha, a vara melhorzinha que a gente pode fazer no momento é essa daqui mesmo. A gente já foi lá na pirâmide e não achou nada, né? Vocês falaram que tem esse bicho aqui. A gente viu dois chefes já. Vimos o chefe do... Pô, Deus. Cara, não vai. A abelha, né? E aquela... Esqueleto gigante, velho. Tá, beleza. Já temos dois chefes aí. Como é que eu faço pra voar? Equipado na entrada social, nenhuma estatística é alterada. Permite que o usuário flutue por alguns segundos. Ah, olha que louco. Paneu na entrada social, nenhuma estatística... Ah, então tá bom. Três de defesa. Paneu na entrada social, nenhuma estatística... Ah, esses itens aqui... Ah, então não dá pra gente equipar tudo não, velho. O social aqui é só enfeite, entendi. Vamos tentar pescar ali no... No bioma ali. É que nem Minecraft? Ele pesca peixe sem ter peixe? Tá? Pelo visto, não é que nem Minecraft não, velho. Você pesca onde não tem nada. Galera, tô aqui explorando. Tô descendo, tô pegando o item. Tô descendo, vamos ver. Galera, cheguei realmente... Uma parte baixa aqui, hein. Que parte será essa aqui, hein? Vira o mapa dali, galera. Pra não ficar olhando mais, ó. Baixa e baixa. Ó. Olha o tantão que a gente já explorou. Olha isso. A gente já chegou mais baixo aqui, ó. Ah, dá pra ver as dungeons. Olha que legal. Dá pra ver onde tá as coisas, cara. Que legal, ó. A gente morreu, ó. Morreu sete minutos atrás. Ó, galera. Aí baixa ainda, hein. Ó. Aqui um Zitopázio. Será que é boa? Zitopázio. Eita, pega. Nossa, que susto que eu levei agora. Ah, acabou minhas tochas, velho. Nossa, acabou minhas tochas. Tá ligado? Explodei bastante já. Então, o que que eu vou vir? Eu vou vir pra cá, mais pra fora. Senão, onde a gente mora, ia explorar pra cá. Atrás de dungeons e de coisas assim. Tá ligado? E é isso aí, mano. Tá dando uma festa, mas daí, não sei. Eu tô com os status aqui, ó. Feliz. Velocidade dos movimentos e regeneração de vida maior. Tá? Quero achar dungeon pra achar mais essa madeira. E também pra achar mais coisas, né. Prêmios e tal. Esses dois combos aqui, a gente vai colocar móveis, vai colocar quadros, janelas, tá. A gente vai colocar um monte de coisa aqui nesses outros dois combos. Esses aqui, já não. Esse aqui é a nossa oficina mesmo. Deixar assim, aí qualquer coisa, o que que eu faço? Faço outra prateleira dessa aqui. Coloco mais baús. Aí, tira essa porta. Coloco mais baús aqui e aqui. Coloco essas máquinas aqui também. Coloco uma réplica de cada máquina aqui. Pode ser também. Beleza? É isso aí, galera. Vou ficar por aqui. Próximo vídeo. Bom, então é isso aí, galera. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Certo? A gente deu uma arrumada na casa e deu uma explorada na pirâmide. No próximo vídeo, a gente vai lá enfrentar o segundo boss, tá. Vou ver se... Não sei se eu tô pronto, cara. Procurei coração, procurei topazio, mas eu vou enfrentar ele de qualquer jeito. Se a gente morrer, a gente melhora e tenta enfrentar ele de novo. Vamos ver. Vamos ver. Certo? É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram. Se você gosta de terralha, deixa o seu gostei. Clica no like aí. Deixa as suas dicas, tá. Eu tô lendo todas elas e tô fazendo no jogo, beleza. Muito importante as dicas de vocês. E é nóis. Certo? Todas as dicas. Todas, todas. Certo, galera? Então é isso aí. Deixa o like, se inscreve. Vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço. Valeu! Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri